Aparece ele, vai! Ele, ele, volta! Se tá grânsito, olha espero! festive! Segura! Que dura! Que dura! Tira da mão no dia! Tira da mão no dia! Ganhou ele,! É doido, é doido, é doido. É doido! Vem amanhã, vem amanhã. Aplausos 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 �! 31 o o fil o o o o 40, 40 e 40 e de sete drugs... 40, 40 e de sete drugs... 60... 40, 40 e 55. Vamos Senvin... Levanta a cabeça, mano. Arroba! Brilé! Brilé, Brilé! Brilé, Brilé! Brilé, Brilé!